E voltamos com mais gameplay de Stacey's Bone Totem, galera. Vamos continuar aqui. No final do episódio passado quebrou tudo. E o nosso rover afundou, né? Aqui no oceano. Trax. Caramba, a gente afundou. Deixa eu ver o que tem aqui pra trás. A gente tá jogando com a Charlie, né? No fundo do oceano. Não dá pra trocar pros outros, mas... Não vou trocar agora, não. Ah, galera. Esse episódio, pelo que eu pude ver, ele é grande. Ele é maior do que o primeiro e o segundo junto. Ele deve ter umas três horas e pouca de duração. Eu provavelmente vou... Peraí. Não vamos para nenhum lugar nisso. Atenção. Não estou sentindo a segurança de compreender. Ele é o reserva de 20%. Então, precisamos de outra forma. Você está correndo de tempo. Eu posso te ajudar. Mas tem um preço. E o que é isso? Eu estive aqui. Não consigo lembrar quanto tempo. Trabalho. Me ajuda e eu vou te ajudar. Então, o que? Nós encontramos você? Você nos sai daqui? Essa é minha oferta. E como você vai fazer isso exatamente? Exatamente. Há outro drone. O Kalan. Eu sei onde ele é e como acessá-lo. Me libera e eu vou nos levar todos para ele. Moses e eu podemos trabalhar em encontrar esse cara em onde ele está. Charlie, você trabalha em voltar dentro. A energia é mais de 20%. E fazê-lo rápido. Ok. Caramba, a gente está ficando sem energia. Como eu estava falando, eu vou cortar esse episódio aqui, 3, em partes. Vai ter provavelmente duas ou três partes. Diferências de energia. Minha luta de energia é ativa. Minha luta de energia é diminuída. Caramba. O que é isso? Eu encontrei algum tipo de luta de energia móvel, que ficou morta então eu apareci com minha luta. Você não tem muita energia, Charlie. Exatamente. Mas eu consegui corrida. Mac Look at this. You were right. They were digging. That's a boring machine If you are at the dig site, then you are near the legacy base. The first installation You mean site alpha? Yes Precisely How did you know that name Charlie? It's on the computers down here for the mining setup Okay, what do you think about this machine that was perfuring the ground here? Oh man, I'm gonna have to put my clothes here Oh man, no survey data found. Operacion inhibited Paredes da caverna Ah, mano Vou ter que botar minha roupa aqui de novo Tá, eu tenho Pouca energia Mas eu peguei aqui uma Uma parada de amostras, né Acho que eu vou ter que usar aqui, né Ou não Hum Deixa eu, peraí, Mac Deixa eu voltar pro Mac aqui Nossa Encheu d'água o lugar que eu tava Beleza, nossa única escolha aqui com o Mac É descer Eu tenho que entrar? Ah, tá bom Como que eu entro? Vamos lá Como é que eu quebro isso aqui? Por enquanto não dá pra quebrar nada Por enquanto não tem nada que eu possa fazer aqui, mano Deixa eu ver Core sample Ah Micro fusion laser Ah Olha Cara, ele dropou o laser Porra, Mac Tu é burro Ah Scanner Cadê o laser? Ah O laser tá bem aqui, ó Ah O que que o jogo quer que eu faça? O que que o jogo quer que eu faça agora? O laser tá, tipo Ali do lado Eu vou fazer o que? Eu não tenho o equipamento necessário pra pegar esse laser, cara O laser ficou reto aqui, ó Desse lado Tá bom Vamos voltar lá pro Pro robô agora e ver o que que tem pra fazer O cérebro morreu A gente matou o cérebro com a explosão O bra... What the... Que isso? O bra... O bra... Corre Charlie Mac Scary things What the hell was that? Charlie Mac I don't know what it is Some dark truth of this place One of many I have only heard it Scary things Safer here Moses You have to start moving Safer here Safer here Ha 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 Tá com medo It's Grice They are Wrong I would hear them Far away Stay here Stay here I know you're scared Sweetheart, I am too But we need your help Please Moses We can't make it out of here without you Moses is brave Moses is Strong Ok, Moses Sem medo, Moses Que estranho, mano Ah Scope lens Uma lente Ah Será que a lente eu uso no No Como é que se diz? Será que a lente vai ser usada no No laser? É uma possibilidade, né? Scary things No scary things Yet The creature from the brain Whatever it is You likely have not seen the last of it I am brave and strong I hope so, my friend I hope so For both our sex But you're sure not to spend working hours in piety The workplace is the ideal place to discover more about yourself Your body is a temple, a vessel, if you will So keep things pure and tidy for the mother's sake Employment should be your vessel Work is when you feel most alive Loved Accessible Kane's nature is to shine the light of understanding into the world's darkest regions But remember Dying is the hard part On the other hand Working is easy And the Nexus awaits us after death Que isso, mano Essas inteligências artificiais Elas ainda estão conversando como se tivesse gente viva aqui Ah, olha, um terminal Ah lá, eu Fala algo É, a gente vai precisar de alguma coisa pra poder Sair daqui Ah lá, abriu Ah, a gente não tem mais o cartão Perdemos o cartão, galera Artifact Storage Onde fica os artefatos guardados, né Aqui tem um PDA Vamos pegar esse PDA Vamos ler só o que importa, tá Ahn Ahn Personal log da mulher Laboratório de antropologia É bem equipado Nananã É como minha posição demanda Os espécimes são muito bem preservados Minha assistência me ajuda com o que eu preciso E é uma boa companhia Além de algumas coisas chatinhas da parte dela Ahn Eu começo a analisar as amostras Começam com essas três de restos humanos descobertos no chão do oceano Durante a construção do reator termal Baixas temperaturas ajudaram na sua preservação Ahn Estudos iniciais mostram que elas são do final do século 20 Com roupas sugerindo que são militares soviéticos Cerca de 1980 Ahn A causa da morte não foi estabelecida com conclusão Mas tem sinais de malnutrição e fome É, obviamente, né Eu vou performar a dissecação para estudar a sua dieta Ahn Depois de gravar isso aqui Então eu irei começar o passe inicial Ahn Dos suprimentos da espécie antropológica E porra essa Pelo Dr. Moon Hum Tem definitivamente uma incongruência com esses espécimos recebidos pela Barrel Que parecem muito mais velhos Tá bom Personal log Ahn Não Eu olhei no terminal Blá 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 Ahn Ahn Isso aqui é sobre uma mensagem que eles receberam 150 anos depois da União Soviética Ahn Não Ahn Não Nós recebemos o paciente 818386 Ahn No entanto a infecção deixou ele inconsciente até o momento em que encontramos ele Eu o coloquei em uma câmera hiperbárica para futuros estudos Ahn Ele diz não ter memória do seu vetor da infecção Ahn Do que causou a infecção Os médicos não sabem se sua condição é contagiosa Então eles estão tomando todas as precauções possíveis Scanners iniciais mostram que seu cérebro está em constante atividade Como se ele estivesse sonhando Todo mundo tá sonhando nesse jogo né Ahn Nós vamos colocar alguns devices né Alguns Vamos colocar alguns equipamentos no seu cérebro para recordar Para gravar os seus sonhos Seus pensamentos Ahn O que nos preocupa é que é Parte da infecção está dissolvendo sua biomatéria Cabelo Pele e músculos estão caindo no chão Ahn Vários dos seus órgãos estão caindo Ahn Mais adiante a expedição Expedições mais adiante é Mais para Mais para o fundo Foram impedidas pelo que sabemos Esse cara deve ter se infectado lá Deve ser aquele cérebro que sobrou dele né Ahn 818386 Ahn A aflição dele é morbidamente fascinante Essa mulher é louca Ahn Eu passei noites observando seu A lenta deterioração do seu corpo Através dos vidros Ahn Eu ainda me peguei falando com ele Quando estávamos sozinhos Que isso Ahn Falando para ele sobre minhas frustrações Como se ele fosse meu terapeuta Eu não esperava encontrar Ahn Um santuário de terapia Ahn Nesse milagre desintegrado Desintegrado Ahn Que isso velho Pera aí Era Pera aí Esse paciente era assistente Nossa agora eu fiquei bugado Era a antiga assistente dela mano O O cara desintegrado Putz Esse Esse que está morrendo Era a antiga assistente Ela agora está ficando amiga da assistente Infectada Mas não era antes Que bizarro Ahn No passar de um ano A maior parte do seu Da massa do seu corpo Ela já saiu Mas o cérebro O sistema nervoso Permanece intacto Eles parecem estar funcionando normalmente No entanto Eles estão mandando E recebendo sinais fantasmas Eles parecem Não estar ciente Do que eles se tornaram Ahn Graça a esse milagre Horrificamente biológico Ahn Nós Nós conseguimos esforços Para gravar seus pensamentos Se conseguimos sentir Essa Esse Tomar ciência Do que ele pensa Podemos ganhar Um insight Dentro da sua doença Para Gravar E poderá ser lido Em uma hora Ah mano É aquele cérebro lá atrás Com certeza Ananana Blá 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 Mensagem A primeira gravação Do 818386 É possivelmente Mais impressionante Do que sua condição física Ahn Ele Ele se permaneceu Completamente Cognitivo Ao mesmo tempo Ele parece Experienciar Algumas confusões Em suas memórias Do qual ele já mencionou Que ele estava Na primeira quarentena Nós requisitamos Um especialista Relevante Para nos ajudar Até lá Vamos continuar Monitorando e gravando Personal log Eu continuo visitando ele Sempre que eu posso De alguma maneira Mesmo quando eu falo Com meu cachorro Eu não percebo Quão desesperada Eu estou Por companheirismo Ahn É encalhada Ela O choque Da sua condição A vida dele Transformada Em um simples Conjunto De sinais nervosos Me forçou A admitir O quanto Nós estamos Tão longe De tudo aquilo Que sentimos Do que eu sinto No caso Preso Em um complexo Claustrofóbico No fim do oceano Trabalhando Pro que exatamente Doutor Não sei o que Concluiu Que as visões Doutor Harfest Concluiu Que as visões Do paciente São memórias reais Mas elas Ele está Sangrando De uma fonte Externa Ele está Herdando memórias De alguma coisa A noção Isso Isso nos deixou Inquietos Mas não podemos Negar Que as memórias Do paciente Frequentemente Corroboram Com novos Achados De qual Não entendi Essa parte Será que Essas memórias Que ele entende Não são dele Ou ele está Começando a pensar Que essas São suas memórias Reais Será que ele Está preso Nesses momentos Doutor Harfest Identificou A causa Do paciente Micróbios Parecido Com Um fungo No cérebro Dele Doutor Moon Codificou Os micróbios Como Uma Sepa Mais complexa Do PS 139 Como eu tenho Certeza Que você já Saiba Uma Protoforma Do 139 É o que fez Com que Kane Descesse Aqui Em primeiro Lugar Foi por isso Que a Alpha A base Alpha Foi construída Por enquanto Estamos investigando Maneiras de Estabelecer A condição Para alimentar Os pensamentos Dele Para que ele Possa falar Conosco Diretamente Caramba É estranho Que eu tenha Que eu enxergue Como um amigo Além de sua Condição Pense no que Seria Experienciar A memória De outras Pessoas Como se Fossem Minhas O que Acontece Com seu Senso De ego Quando você Sente Que você Viveu Sem Vidas Maluco Doutor Não sei o que Infecção Tô cercado De idiotas Tá Mensagem Lisa Você está Muito próxima Do meu Da minha Cobaia E esse Projeto Excedeu Seu Escopo De expertise Eu vou Colocar você Vou fazer um pedido Formal Para sua transferência Para fora da mula Caramba Tentaram Mandaram mensagem Para transferir a mulher Para fora Porque ela se Apegou muito Regi O que eu vou fazer Caramba Bom Os textos Dessa doutora Foi bem interessante Não são todos Que são interessantes Por isso Eu não leio todos Bom Isso aqui Eram coisas Da União Soviética Dessa doutora Dessa doutora Dessa doutora Dessa doutora Um 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 Puzzle Solved Too Late É A União Soviética Teve aqui Copiou O símbolo Que tava Naquela Tabuleta Antiga E fez A deles Imagens Ah lá Soldados Soviéticos Mortos Tudo mal Nutrido Coitadinhos Será que O infectado Tava com as Memórias Desses soldados Soviéticos Provavelmente Né Pesquisa É Tudo da União Soviética Cara Quem souber Russo Comenta aí Mensagens No Entry Is found Trash Lixo Parece ter um fungo Um cérebro É Parece ter um cérebro Colado em algum Canto Ah é Pode ser o cérebro Que a gente tava lá atrás Mexendo Né Caramba Vou mexer nesse Observation Controler Empti Um podre Observation Meu amigo Com nada a observar Como isso Algo Algo Isso aqui Foi feito Pra manter Alguma coisa Presa Aqui dentro Uma Ah Pra pegar Amostras Orgânicas Ok Faz barulho Quando você aperta O botão Blá 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 Tá O que eu faço Com isso Por enquanto Eu não tenho O que fazer Com isso Vamos checar Outra sala Com o urso Agora Antes de voltar Pro MEC O que? Charlie Olha os uniformes Sim São soviéticos Vai lá Mano Camarada Kirill Você Precisa Você Precisa Comandar Três Nananana Potássio Não sei o que É o que? Ok Você Precisa Comandar Pedir Três roupas Do armário Não sei o que Ah Tava Tava falando Pra pedir Três coisas Ali Você Precisa Pedir Três roupas Dos armários Primeiro Localize O ingrediente De termite Potássio Óxido Férrico E alumínio Então encontre Na lavanderia O que seria isso aqui? Pantry Não sei o que é Lugar que troca de roupa Inventory Tag Ok Peguei as coisas Do corpinho Dos soviéticos Aqui É bem que falaram Que na União Soviética O pessoal passava fome Morreu tudo de fome Será que isso é uma piada Do jogo? Ei caralho Não Charlie Mac As coisas Escolhentas Eu vejo Baby É tudo bem É É a criatura Que saiu do Tumor do cérebro É Criar Eu não gosto Isso Precisa Um caminho Não há Não há Um caminho Eu tenho medo Então Ele tem que Deixar 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 Ah Será que Será que eu... Eu vou morrer com certeza, vamos ver Ah lá Beleza, Mickey Adeus, Moses Ah, eu morri de propósito pra ver, né Tem os ativamente de morte, né Ok, eu tenho que dar um jeito De ele ouvir o próprio barulho dele O Moses falou aqui Aqui na parada de gravar Eu vou ter que fazer esse bicho ouvir o próprio som dele Insecurity terminal Mas... Ah, tá, dá pra tocar barulhos daqui Mas eu não tenho... Eu não tenho um gravador, né Vamos voltar pra mulher aqui A gente tá na água, né Vamos ver se a gente consegue combinar as coisas Espelho e sei lá Isqueiro com... Amostra Vamos pegar esse negócio de... De organic sample, né De pegar a amostra aqui Ah, não é isso Isqueiro embaixo d'água Obviamente não é também Ahn... Não é pra combinar uma coisa com a outra Óbvio que não é isso também Ahn... Scrubber Será que eu consigo a amostra do Scrubber? Não Ahn... O Mac... Ah! Ah! Peguei uma amostra Ahn... Essa era a amostra da parada, pô Eles estavam investigando pra saber a natureza do terreno Provavelmente Mas o que que eu faço com esse negócio de amostras agora? Pera Não, dá pra colocar mais nada aqui O bom é que a história não acaba com o oxigênio da mulher, né Tipo... Tá tranquilo Não acaba Hum... Tá, por enquanto tá tranquilo Vamos sair daqui e ver o que tem lá fora Se a história acabasse com o oxigênio dessa mulher Ela já tava morta há muito tempo Eu posso voltar ali pra dentro Que era o... O começo Mas aqui tem alguma coisa No maquinário Inserte a amostra Vamos lá Copiar pra roupa? Sim Um confidencial Deixa eu ver Rapaz Daniel Tang Gandersen Tudo alemão Roger quer que eu... Hum... Meça o diâmetro da entrada Faz sentido, né Lógico Blá, blá, blá Tá bom Eu consigo ouvir ele É... Consigo ouvi-lo arranhar as... Scrapping? Arranhando as coisas enquanto ele trabalha No entanto Eu deveria sair há horas atrás É o mínimo que eu posso fazer Ficar com ele e oferecer meu suporte Eu parei de tentar ajustar a... A... A broca Porque eu sei que o time de geologia Vai estar trabalhando para encontrar o core O núcleo Das frequências precisas Que vai permitir nosso progresso Mas esse processo Vai levar vários meses Além disso Eu não me arrependo da minha escolha O universo é duro E não perdoa Em um lugar imperdoável Hum... Se não fosse... Não... Se não fôssemos nós aqui Nos esforçando Alguém faria Alguém faria no nosso lugar Hum... É só assim do jeito que é Tá bom, maluco Eu tenho aqui Eu tenho que achar alguma coisa Que pode ler isso aqui Esse arquivo aqui Será que o computador da... Do rover consegue ler aqui? Será que tem um computador Que consiga ler a parada aqui? Não, não tem nada que consiga ler Vamos ter que sair Aquele... Lá dentro Eu acho que Talvez consiga ler Vamos ver Ah, tá na minha roupa Isso aqui, né? Isso é só o símbolo Que eu peguei Uma informação Pra roupa Survey data Acho que aqui Eles conseguem ler A informação Deixa eu ver Ah lá, copiou Boa Hum... O que? Pera aí Velocidade Não, pera aí Pera aí Eu vou ter que voltar Cadê o texto aqui? Não, menu não, caralho É o negócio do carinha aqui O PDA dele Diâmetro 18 pés De 18 Acho que 18 É o certo, né? 18 feet Ou 20 Mas pera aí O que seria isso aqui? Tá, eu acho Que eu preciso Colocar certinho, né? A frequência Não tem ideia De qual é Ah, tá É só fazer Ficar reto Será que é 18? Vamos lá É só fazer Juntar uma na outra Provavelmente Ou juntar as vibrações Vamos ver Acho que essa tá mais próxima Vamos ver se vai Erro de calibração Eu não sei se a frequência de vibração É a frequência que tá retinha Ou a frequência que tá toda cagada Vamos botar essa daqui Não Também não vai ser isso aqui Vamos checar se tem como juntar Será? Não Também deu erro Eu não tenho ideia De qual que é a calibração Dessa merda aqui Tá, eu voltei pro Mac aqui Porque talvez Tenha que fazer alguma coisa Com ele aqui Por enquanto Vamos lá Me dá Tudo que você tem aí Querida Eu quero espelho Ah lá Fiz o laser Dá a volta ali Parece que eu consegui abrir Eu acho que eu tô conseguindo Aê Ali naquela parada de calibrar A broca A gente vê daqui a pouco Tu vai morrer doido Entra A porta não abre A porta não abre A porta não abre O Mac, mano Aqui tá Stoneheads Várias cabeças de pedra O Mac achou que fosse morrer Foi engraçado Sacos de areia Maluco, essas cabeças são de verdade? Caramba, que troço Estranho aqui dentro da parada Olha Muito esquisito, cara Alga bioluminescente Nossa Inseto Eu tenho que matar a criatura Caramba Isqueiro Nada que eu tenho aqui funciona nesse bicho Eu cortei ele e ele derreteu o metal que eu usei Filho da mãe Não dá pra quebrar o isqueiro Não dá pra quebrar isso aqui Não dá pra quebrar isso aqui Nada que pode ser quebrado Nem a etiqueta de roupa soviética E ética Vamos ver o PDA Eu não quero ler tudo não Mas que eu vou ter que ler tudo, velho Doutor Abdulaziz É indiano, olha Um indiano bem característico, né? Querida mãe Ah, foda-se Eu olhei muito Eu olhei mais perto das fotos do drone Do antigo túnel de água Cercando a areia negra Eles eram usados para milhagem O que é ainda mais fascinante Eles estavam procurando Pequena Milstones Que estão Cheias de um pó branco Ah, cocaína Eu testei e É pó de osso Ah não, é pó de osso Ossos humanos Porque eles estavam procurando Isso permanece um mistério Para uso cerimonial Suplemento de dieta Ou alimentar animais Ah, entendo o desejo da companhia de expandir Essas ruínas estão A maioria inexploradas Mas os seus habitantes eram impressionantes Mesmo pouco que sabemos A tecnologia deles era muito mais avançada Do que outra civilização Desse período Por centenas de anos A significância histórica desses achados Não podem ser Deixadas para lá Eles podem mudar Tudo o que conhecemos Sobre nossos ancestrais mais antigos Eu imploro Que você pare a expansão Até que possamos encontrar Uma maneira de preservar As ruínas Pelo menos Permita-me Apelar A minha causa Em pessoa Quando o senhor chegar Na próxima semana Uma amostra do C14 Dos ossos Dos ossos mais antigos Foi datada de 1550 Depois de Cristo No entanto A estrutura mesma Ela volta para milhares de anos atrás Talvez a amostra estivesse contaminada De qualquer maneira Precisamos manter Esse local intacto Até que entendamos Com o que estamos lidando As amostras do núcleo Que cavamos 5671 Ah Olha aqui 5671 HZ E 1.29 metros Quadrados Espera aí Vamos ver lá Não Porra Troquei pulso Ah 5671 HZ Agora já foi Espera aí Vamos abrir aqui PDA do indiano Espera aí Indiano Aqui 5671 HZ E 1.29 Méticos Quadrados Ah é É isso Ué Tá errado então Tem que ter alguma coisa Tem que ter alguma coisa a mais Além Disso aqui então Vamos continuar lendo O PDA do desgraçado Cadê Hum Indica que maior parte do sistema da caverna É Cálsico Plagioclase O que que significa isso? Sanide e algite Olivite Leocite Isso são elementos Que eu não conheço Algite é alga Olivite é óleo Sei lá que porra é essa Isso é estranho pra essa região Especialmente pro chão do oceano O clima né O weathering O estudo local Sugere que Isso foi exposto ao sol e vento Há dois mil anos atrás Caramba Então esse lugar é muito mais antigo Embaixo da água Do que Se espera Hum Não não Hoje meu coração tá cheio de luto Recebi notícia de que Ivete foi ferida Ah Ivete é a mulher que morreu lá em cima né Tadinha Ela era Mulher do capitão né Hum Eu encontrei Um Critters Que escaparam do teste de animais Eles Eles estavam cruzando Cruzando no refrigerador Carai Eu não sei o que meus colegas estavam fazendo Tem umas criaturas Será que é esse inseto aí Que fugiu Nã 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 Essas coisas tem Sangue ácido É mano É um desses insetos Que comeu ele ali Consegui Uma informação Do lockdown Da base Vou ficar aqui por um tempo Não tô reclamando Você não pode ficar Movendo pessoas Por um templo Mesmo que a quarentena Dure alguns dias Eles vão danificar Coisas de muito valor aqui Acha outro lugar Pra colocá-los O cara tava puto mano O cara tá ficando puto Com o pessoal entrando no templo dele Todo mundo veio aqui Nos laboratórios Na claustrofobia Não sei o que Me mantém fora daqui Não Tem sido tão tranquilo Tem sido tão tranquilo Cadê todo mundo Ih A câmera Não sei o que Alarme Tá ficando doida Eu olhei pela porta do laboratório Tava cheio de torços congelados A primeira vista Eu pude ver alguma coisa Que parecia um Uma árvore com vários galhos Uma árvore mastigada Com todos os galhos Com vários galhos E um tronco torcido Mas após chegar perto Os galhos eram feitos De braços humanos E pernas Contorcidos Em uma forma grotesca O tronco era composto De torços Grudados Um em cima do outro Um terceiro olho E bocas abriam externamente Gritos de agonia A criatura parecia Pulsar com vida Os seus membros Estavam se mexendo E fazendo barulho Como se estivessem Constante dor De vez em quando O sangue A coisa começa a gritar E sai um grito Da sua boca De dor Sai sangue E grito Da sua boca Meu Deus do céu Eu destruí a ponte Para fazer com que Ela fique no laboratório Ah então Foi ele que explodiu tudo Eu não temo a morte Pelo que eu sei Não tem mais nada Para sentir dor Uma vez que Minha mente se foi Mas eu gostaria De explorar mais Do mundo E descobrir Nosso passado E compartilhar Nosso passado Afinal de contas Mesmo este projeto Do qual vai levar Minha vida Permanece inacabado As muitas histórias Nessas paredes Esperando para serem contadas Não vão encontrar Seus intérpretes Em mim Tenho conforto Encontrar meu fim Trancado aqui Num templo Feito por uma Civilização perdida É a boa morte Para um aventureiro Se você encontrar Esse log Por favor Leve o meu corpo Para o rig Colapsado Eu prometo Que meus pais Vão Vão voltar Por ele É maluco O cara morreu aqui Coitado O que eu fiz de errado Na parada Do Do PDA Dele aqui O que eu fiz de errado Aqui Cadê 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 O negócio De colocar O número Correto 5671 1.29 Será Que tá Errado Será Que eu coloquei Errado Será Que eu sou Tão Idiota Assim Será Será Que tá Errado Aqui Vamos ver Talvez Seja Faltando Um Item Talvez Seja Faltando Algum Item Ah Ah Tava Errado Tava Errado Que idiota Que eu sou Eu não sou Engenheiro Licenciado O computador Falou Não tô nem aí Computador Tu acha que eu ligo O computador É A broca Cavou A voz Falou Que esse lugar Podia Colapsar Em mim Vambora Um Mergulhador Morto O que que você tem aí Doido Alumínio Vara de alumínio Hidrofone Não sei pra que que é Uma bolsa Uma bolsa vazia Obrigado Manter a infraestrutura Ah Um bagulho de gravação Eu vou usar isso aqui Dá pra combinar um com o outro? Não O negócio de gravação Eu vou usar com o O robô Aqui tem um PDA Tem mais coisa pra lá Mas vamos ver o PDA Primeiro Será que é o PDA Do morto? Roger Calan Biólogo marinho Ah Engraçado como Esses eventos insignificantes Podem mudar sua vida Drasticamente Em um momento eu estava Olhando o chão do oceano Por sinais de baleia E no próximo Eu fui promovido Não é como eu esperava Que minha vida Que minha vida fosse ser Eu tinha uma montanha De dívidas educacionais E uma esposa miserável Eu ainda posso ouvir A voz dela Quem estuda biologia marinha? Ela repetidamente Me perguntava essas coisas Por 10 anos Direto Você nunca vai ser nada Além Além de Roger Você nunca vai ser nada Pra ninguém Roger Eu devia ter ouvido A minha mãe Blá 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 Bom Olha pra mim agora Professores Permitam-me fazer Alfa Não sei o que Caguei Kane planeja Explorar a fauna Aqui Os oceanos Já acabaram A comida do mar Tudo que já tem no oceano Já foi pescado E comida Frutos do mar São uma delícia Mas nessa região A vida marinha Parece Parece Prosperar Ou brigar Eu peguei Estupendo Definitiva prova De que algo Nesse sistema Da caverna Permite vida Complexa Existir E evoluir A 20 mil Pés 20 mil Pés Submarinos Caramba É lindo Ok Talvez Não bonito É um verme Um bem feio Gordo Ele imediatamente Se agarrou em um dos meus pulsos E começou a sugar meu sangue Comportamento Predatório Significa que Que há Que existem Presas aqui O que significa Que tem mais Descobertas Para serem feitas Não Não Oportunidades Para expressar minha admiração Blá 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 Caguei Eu tenho Alimentado Meu novo pet Com algas Em volta da base A gente Não tem A gente tem Bastante coisa O pequenininho Tem um apetite Grande Parece não ter limites E o ritmo De crescimento Dele Está estagnado Não 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 Professor Minha expedição Câmara Não sei o que Não sei o que lá Olhar Roupa de mergulhador School walker Não Não sei o que lá De novo Minha esposa De merda Blá blá Ah tá Eu estava tão ansioso Para ver o quão grande Fosse virar Um verme Que eu comecei a alimentar Com meu próprio sangue Ah meu Que idiota Velho Afinal de contas Essa foi a primeira coisa Que ele quis comer E de fato Ele começou a aumentar De força Mas ela A força Não tem sido Proporcional Ao tamanho Parece que Ele desenvolveu Um senso de Noção Do que tem Ao seu redor Você já ficou Olhando Para um Já ficou olhando Com fome Para um cachorro Não entendi Essa porra Dessa Sentença aqui Vamos lá Eu só queria dizer Você ouviu um barulho No laboratório Não sei o que Alarme Experimento Correndo Tudo Processo De acordo Não sei o que Trabalho Especializado Cozinha Membro Sênior Do ranking Não sei o que Slittering Não sei o que Lá Barulho Me chame Caguei 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 Para isso aqui Caguei Encontrei o bastardo Ele se enterrou Na areia E estava pegando Pequenos peixes Parece que Ele evoluiu Para ser um predador Que faz emboscadas Como Um verme Bobbitt Incrível A fisiologia E o comportamento Mudam Estão acontecendo Diante dos meus olhos A mesa Não sei o que Gypsy Blá 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 Putz Mesmo ele estando Separado da esposa Eles compartilhavam As dívidas Então Ele tinha que pagar As dívidas dela também Um pico de atividade Sísmica Causou colapso Não sei o que Na caverna Estrutura A broca É a broca É essa daqui Que provavelmente É a caval Do gá Um frágil Sistema de cavernas Lugar Para Extratores Sônicos Mas como vamos Atrair peixes Grandes Ok Ele também mexe Com o sistema elétrico O negócio Sônico Distorce o campo Magnético Tá bom Mensagem Imagino que você tenha Cortado do caso Blá 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 Não Inútil Ele foi Não tem maneira Não tem maneira Legal de dizer isso Eu arranquei Os band-aids Estamos selados Completamente Eu não sei Exatamente Como isso Aconteceu Mas Gunderson Cavando tudo Causou outra Caverna Mas não tema Nós conhecemos O valor do nosso Trabalho E Kane Também Tenho certeza Que eles vão Nos soltar Mano Esse cara morreu aqui Achando que ia ser salvo Eu vou esperar Até o Gunderson Abrir uma passagem Não chequei Meu equipamento Antes de eu sair Acho que eu nunca Aprendo Sheila Iria Chacoalhar Sua cabeça E rir Se ela tivesse Me vendo agora O mesmo Velho Roger Sempre Colocando Um pé Na frente do outro Eu me imagino O que ela diria Se Soubesse Que eu coloquei O nome do verme Com o nome dela Coloquei o nome dela No verme O pequeno carinha Tem pernas agora Quantas ele tem? Como se não fosse O horripilante O suficiente Caramba Será que é aquele bicho Lá em cima? Eu acho que se eu morrer Eu posso ficar satisfeito Que será aqui No fim do mundo Eu Eu mexi em mistérios Além da compreensão Mistérios do Qual eu Que me levaram Até aqui Só tô recebendo Um BPS Acho que eles estão Movendo os arquivos Pra outro lugar Ok É Ele percebeu Que não iam salvá-lo Blá 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 Eles abandonaram ele Mandaram uma mensagem Da corporação Pra ele Dizendo que abandonaram ele Coitado cara É doido É 737 Bicho Eu fiquei preso Aqui embaixo né O que que eu faço Com essas coisas aqui Vamos voltar pro Mac Vamos lá Mac Vamos lá Mac Ahn Inseto Ahn Não Ah Ácido Ácido na bolsa O que que eu vou fazer Com esse ácido aqui É O couro para ácido Não para Estranho O que que eu vou fazer Com isso aqui O que que eu vou fazer Com esse negócio aqui Doido Eu não tenho ideia Do que eu vou fazer Com isso aqui Mas eu peguei Talvez seja pra derreter Alguma coisa Esse ácido Nossa Que lugar é esse Ahn Crane Nossa Nossa Que Charlie Você vê isso? A reação No metal Sim É É É incrível Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa E como tudo Aqui Um Que se deixou Seja Eu gostaria Eu tinha o luxo Tá bom Essa é uma tecnologia Antiga Derreti Derreti Ahn Era pra isso Que serviu o ácido É Tá Mas eu derreti Pra que essa merda? Ah Do que adianta Derreter essa porra? Eu não sei Qual que é a sequência Correta aqui É um patrão Tem um padrão Eu tenho que acender Ah Peraí Ah Nossa O que? O que? O que? Eu acertei Eu acertei Eu acertei o puzzle Cara Tipo Sem querer Ah, como é que atravessa Pra cá, doido? Ele não atravessa, não? Uai Ele não atravessa, não? Parece que ele não atravessa Olha só Vamos voltar pro robô Vamos voltar pro robôzinho Ahn Vamos gravar o som do bicho Parece que o personagem Não atravessa Vamos assustar o bicho Vambora Peguei o O choro do bicho Vamos assustar ele Será que funcionou? Ah lá, ah lá Bicho doido Correndo Não funcionou muito tempo, não? Não funcionou muito tempo, aparentemente Ah Vamos deixar isso aqui aberto Talvez Talvez a gente tenha que deixar isso aqui aberto Vamos deixar isso aqui aberto Ele vai entrar Provavelmente ele vai entrar ali E a gente vai acabar com ele Trancar lá dentro Sei lá Entrou? Oi? Não deu pra ver Não deu pra ver, mano Tá, é isso Mas eu tenho que tacar alguma coisa lá dentro Uma comida Alguma coisa lá dentro Ele tá aqui ainda Provavelmente eu tenho que jogar comida lá dentro Não 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 Vamos ver se eu tenho que jogar um bichinho lá dentro Não Não vai comer isso não, bicho Tá bom Vamos voltar pro Mac Eu acho que esse bicho vai comer o inseto Né? Ou esse inseto vai acabar com a gente antes Parece não ter mais nada pra explorar aqui Agora ou é com a engenheira Mexendo em algo Ou a gente mexe com o Mac Vamos tentar quebrar as coisas aqui Provável que eu tenha que combinar coisas então Vamos voltar pra doutora lá Pra nossa engenheira Essa daqui tá presa, né? Essa daqui... Ah não, tem mais pra cá Olha, eu sou burro Eu não vi essa parte da caverna aqui Ahn... O que que é isso, mano? Esqueleto Nossa Nossa Holy shit What is that? Um It looks like Well A giant maggot Oh Oh my God I do not like this Warning Dive setting temperature Compronised Energy reserves Dois 10% Tá O verme gigante é esse aqui Esse Não é o bicho lá do laboratório O verme gigante é isso aqui Tá, eu tenho que subir Tá, eu não vou subir aqui ainda Tem um túnel ali O vermezão tá enrolado aqui, mano Caralho Se eu tentar passar aqui, eu vou morrer? Eu acho que eu vou morrer? Era óbvio, né? Morreu a mulher Era óbvio Era óbvio que se eu tentasse passar Sem fazer alguma coisa, eu ia morrer Mas eu tentei testar os itens ali Pra ver se funcionava primeiro, né? Você não vai não, Charlie Senão você morre Tá, vamos lá Isso aqui, mas isso aqui Não é Isso aqui, mas isqueiro Não é Isso aqui, mas isqueiro Não é Isso aqui não é Isso aqui, mas isso aqui não é Queimar isso aqui Isqueiro embaixo d'água, nem pensar, tá? Provavelmente Ela não vai ter que Usar nada ainda Vamos subir A gente tem que fazer esse verme se mover, cara Ele tá vivo ainda Deixa eu ver só o tamanho do episódio Como é que tá Acho que dá pra ir mais, hein, galera Não vou encerrar Agora não Um navio Um galeão espanhol É, deve ter que se despegue e Dracou E Onde Far older Than the ship Morning Major structural instrumentos detectam Use caution Quando working Around this artifact Careful Around that thing Could dislodge Really easy Hm The deck looks intact I'm going in it Charlie Ela é doida, essa moleca. Ela vai... Ela vai entrar no galeão. Peraí. Eu voltei? Não, ela entrou dentro do... Eu entrei dentro do galeão. Caramba, dá pra empurrar? Ah! Olha! Eu tenho que usar alguma coisa pra empurrar aqui. Eu tenho que usar alguma coisa pra empurrar o galeão. Em cima do verme. Ele vai morrer se eu fizer isso. Mas eu tenho que achar... O que fazer aqui. Será que eu morro se eu subir aqui? Tô aqui em cima do navio. Até agora eu não caí. Ah, até agora não... Até agora não... Não foi derrubado ali. Então provavelmente... Dentro desse lugar aqui vão ter... Vão ter alguns itens pra gente olhar. Vamos ver. Objetos... A cabine do capitão! A cabine do capitão! Hum... Flor... Plankton... Caramba! Olha um globo, mano! Caralho, um Octopus! Vamos ver esse globo. Ah... 603... Dois estão corretos. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, vamos lá. 603. Dois estão corretos, mas... No lugar errado. Ah... Um, dois, três. Um tá correto... O quê? Pera aí. Um está correto e no lugar certo. Então o três deve estar correto. Então deve ser três o último. Ah... Um, oito, zero. Um está correto, mas no lugar errado. O zero tá errado. Oito, meia, nove. Um está correto, mas no lugar errado. Tá bom. Ah... O... Um está correto, mas não é... Não é o zero. Deve ser o oito. Não, o oito é na frente. Aqui é um. Será? Abriu. Não abriu. Ah, o seis deve ser, né? Vamos lá. Puta merda. Ai, cara. Ah, eu fiquei aqui um tempo, hein, galera. Oh... O que nós temos aqui? Potássio e permanganate. Um desinfectante. E deodorizor. Nós podemos usar muito disso. Se ainda tem eficácia... É antigo. É um... É um negócio que tira fungo. Negócio de potássio que limpa fungo. Tá, eu vou usar isso aonde? Eu vou usar isso em quê? Exatamente. Eu vou usar no... Eu vou usar com o Mac? Eu vou usar naquele inseto lá no corpo do cara? Não, não é aqui que usa a placa aqui? Não. Ah, quebrei. Olha só. Eu fiz metal com isso. Eu fiz um Iron... Iron Husk. Ah... Ah... Ah, peraí. Acho que dá pra... Com a parada de injetar... Pegar esse negócio de potássio. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Não, não dá. Puta merda, cara. Fica aqui. Deixa eu ver. Pile of rust. Eu tenho que jogar isso em algum lugar, mano. Eu tenho uns ingredientes aqui que eu não tenho ideia do que fazer. Alumínio. Não. Eu tenho que misturar com alguma coisa, cara. Eu tenho que misturar isso com alguma coisa. Talvez... Deixa eu voltar pro robô. Deixa eu ver se eu tenho que guardar alguma coisa aqui. Vamos ver. Esse não. 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 Eu tenho que largar alguma coisa em algum lugar. Não. Deixa eu ver aqui no Mac. Se ele abre a garrafa, sei lá. Aqui, páreo. Toda vez que eu vou passar pro personagem, eu passo todos os itens pra ele. Não. Não. Tocha, não sei o que. Não. É, maluco. É, doido. Aqui não tem nada. Vamos testar o local aqui que a gente tava. E por um motivo, o Mac não consegue... O quê? Tava bugado antes, cara. Porra, tava bugado. O Mac não conseguia passar porque tava bugado. Oh, man. Mac, eu estou feliz que você não está morto. Obrigado, bear. O que aconteceu? Crane caiu atrás de mim e fell into a brecha. Barely made it. Não vou voltar para o caminho. Não vai voltar para o caminho. Quem é você, enfim? Meu nome é Faran. Eu fui a pesquisar aqui, uma vez. Longo. Talvez. Tudo ainda estão... Blurry. Strange. Meu cabeça é perigosa. E o que? Você acha que você está pendendo de rubro? O que é o resto de você? Você está perdendo também? Não, eu... Eu sinto nada. Nada só a minha cabeça. E eu não consigo ver nada. É uma escuridão completa. Nós vamos encontrar você. Só se espere. Tá bom, cara. Ah, mano. Eu fico muito puto com isso. Eu tava apertando pra passar e o personagem não passava. Parecia um bug. E esse tal dessa voz que fala com a gente, ele tá aqui há muito tempo, hein? Não. Não tem nada aqui. O que tem aqui? Você está em um laboratório. Uma bandeira branca restriturada. Ok. Tem um laboratório pra gente mexer aqui. Descontaminar. Descontaminar. Líquido de nitrógeno decontaminação em progresso. Não há contaminantes fora. Adicionar amostra biológica. Descontaminar biológico para o database de decontaminação. Eu não tenho nenhuma amostra biológica. Eu não tenho. Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma amostra biológica. Descontaminação de nitrógeno decontaminação em progresso. Não há contaminantes fora. Deixa eu ver aqui. Acesso. Acesso negado. Ok. A gente vai ser obrigado a descobrir o que faz aqui nessa merda aqui. Isso aqui não quebra. Isso aqui não quebra. Será que eu vou vir aqui no robô e jogar alguma coisa no olho do bicho? Tá falando que pra eu jogar coisa no olho de alguém que tá atacando esse pó. Vamos pegar tudo aqui. Vamos pegar tudo aqui. Não. 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 Que estranho, cara. Ah. Vamos ver aqui. Não. 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 Vamos voltar pra cá Será que ele volta lá pra trás Ou ele só fica aqui Vamos hackear aqui Oh shit Tá, e aí Meu, o que que eu tô fazendo O que que eu tô fazendo aqui Eu não tenho ideia Vamos olhar pra cá This door is locked This door is extra locked I hear you, Moses I hear you Just outside Just outside This is my lab Great Work on getting him out of there I'm on my way My Mac Hmm Tem que abrir a porta do doutor Como que abre a porta do doutor? Nada Nenhum dos dois É, é doido Aqui tá tudo quebrado Não tem como abrir nada Por enquanto Vamos voltar ali Na parada de segurança Que é aqui Alguma coisa aqui Tem que ser aberta Pra porta do doutor abrir Nossa Isso não faz sentido nenhum Ahn Como assim, mano? Um Não faz sentido Não tem ideia Do que Do que eu tenho que fazer aqui Pra abrir essa merda Vamos voltar aqui na porta E ver se tem alguma merda Pra poder olhar Eu preciso de um imã Ahn Tá Eu preciso de um imã Ele acabou de falar que As engrenagens são de metal E eu preciso de um imã Beleza Tá Então acho que não tem nada a ver Acertar aquela sequência ali Não vai dar certo não Ahn Aqui Não adianta fazer o barulho O bicho ele não Não vai passar, né? Vamos ver Ah lá O bicho aparece indo E voltando, cara É sempre assim Vamos deixar aberto aqui A parada Ah Take a look Eu não tinha visto isso aqui Ah Ah Peguei um collectable Beleza Não Nada aqui Nada Abre Pra cima tem o que? Nada também Vamos lá Fazer o barulhinho de novo E ver se muda Não vai mudar nada Provavelmente Ah Ah O bicho ele vai e volta Tá ligado O bicho não Ele não vai mais do que o O que a gente precisa que ele vá Não Ele vem só até aqui Deixa eu ver se tem como voltar lá pro cérebro Acho que não tem como voltar mais não Tá tudo fechado Ou tem como voltar? Acho que tem como voltar Vamos lá Eu tinha me esquecido de voltar Agora tem que pegar a amostra desse cérebro morto aqui Provavelmente Matar o fungo, né? Não Ah, não Não Ah Meu Deus do céu Meu Deus Vamos voltar pra mulher Aqui a gente já abriu tudo Não tem mais o que pegar No globo Tem mais nada pra mexer aqui Vamos lá Pega tudo com ela aqui Vamos sair daqui de dentro O que a gente faz lá fora agora? Não sei Vamos dar uma olhada Hum Eu tô aqui dentro Não tem como É, eu tô no navio Vamos ver aqui o que eu posso mexer aqui pra derrubar lá Acho que faltou explorar um lugar com o mech Não faltou? Vamos lá pro mech Eu entrei dentro de um lugar E provavelmente faltou explorar outro Vamos sair É, faltou ricar pra baixo Nossa Que lugar é esse? 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 Eu não gosto disso Eles foram Vivisectados E display Eu imagino Onde estamos? Que lugar é esse? Você está no navio Nós todos somos Que isso, cara? As pessoas aqui foram vivissecadas Deixadas à amostra Grid Um grid Um grid arqueológico Com vários túmulos Com centenas de esqueletos Que isso? Ponte de bioluminescência Não! Maluco? Que lugar é esse? Vamos voltar primeiro Caraca Peraí Aqui tem um computadorzinho Peraí Eu tô vindo pra cá Ahn Laboratório de ciências Vamos colocar Os ingredientes aqui Alumínio É aqui que usa, mano Finalmente Ahn Rust Ahn O pó aqui Ah lá Thermite Thermite serve pra Thermite serve pra Cortar aço, né? Thermite serve pra isso, mano É pra gente cortar o aço Eu tenho que parar Eu tenho que parar de tentar Ficar explorando tudo Ao invés de Trocar pros personagens E olhar pra eles De uma vez, sabe? Ver o que tá acontecendo Senão eu fico perdido assim Nossa, ali é isso, mano Tanto Esse jogo é menos gore Do que eu pensei Mas ele ainda Ele ainda é violento, né? Vamos rever a filmagem Arquivos Ih, tá corrompido Eu peguei um negócio Eu peguei um Um ranch Ahn Nossa, não dá pra ver nada direito Ahn Enhance Ahn Agora dá Ah, play Nossa O que que é isso? Opa O que que é isso? É uma shuttle É pra escapar É isso? Quem é aquela pessoa ali? Tem uma pessoa saindo Da esfera Opa Um Quatro Asterisco Asterisco Tem alguma senha Um Quatro Asterisco Asterisco Ah Meia sete Um Quatro Meia sete Beleza Um Quatro Meia sete Isso é antes da Da pangeia, né? Dos continentes Antes da civilização ocidental Tá, como é que eu passo pra lá? Tá bugado de novo, cara Tá bugado de novo O negócio tá bugado de novo Já até esqueci a porra da senha Eu já até esqueci a porra da senha Eu já até esqueci a senha Doido Ah, vamos lá Vai Vai Tô eu vendo de novo as coisas aqui 1-4 Será 1-4-6-7 É 1-4-6-7 Beleza Ah Não Vamos sair daqui Tem alguma coisa pra gente colocar Talvez uma Uma amostra no outro Ah não, vamos voltar pra ver se desbugou, né? Pode ser que esteja bugado aquela parada Atravessia pra lá Não, não dá pra atravessar não Pensei que tivesse bugado Pensei que tivesse bugado Não dá pra atravessar não Então é uma civilização que esteve na superfície durante muito tempo E foi levada quando os continentes se dividiram E faz sentido ela tá na costa do Chile E terem galeões espanhóis na história também Porque o Chile não tem faixa de mar, né? O Chile cai direto Ah Do Da América pra Europa A gente tem praia e bastante terra Que ficou no caminho quando teve a separação Dos continentes Do outro lado não Do outro lado Era o fim do mundo já, né? Da terra Então não tem Opa Ah não, esse aqui é o mesmo caminho, porra Eu descobri o mesmo lugar aqui Vou voltar pra cá Do outro lado A praia tem menos areia, né? Então provavelmente faz sentido que isso esteja no fundo do oceano E a gente não possa nem sequer ter uma ideia Não Enzimas biológicas O que a gente faz com essa merda? Ah, abriu Ai, carai O que que eu faço aqui, doido? Fogo A mostra Tá bom Eu peguei a mostra Eu vou enfiar aqui Ok Ok Eu tenho que usar o nitrogênio líquido Pra explodir as coisas Tá, mas o que que eu vou fazer aqui? Opa! Sai da sala Não explodiu, não? A sala inteira congelou, mano Caramba Eu não gosto disso Maluco É a árvore contorcida Cheia de braços e pernas Cara Eu vou encerrar por aqui, galera Pra esse episódio não ficar gigantesco Maluco do céu Deixo vocês no próximo episódio de Stasis Bone Totem Que bizarro, mano Comentem, galera Fui!